Da tragédia no trânsito ao basquete, após um acidente de moto, o paulista Leandro de Miranda encontrou no esporte uma forma de superação. Hoje, ele é um atleta do basquete em cadeira de rodas e conquistou o status de melhor e mais experiente jogador da seleção brasileira masculina. Perdi uma perna sobre duas rodas. Mas como todo brasileiro, me superei. Hoje, outras duas rodas me dão confiança para levar meu corpo e meu país para o pote. Juntos. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos o Brasil. Acesse Brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016.